E aí meus amiguinhos do Bumbum Mulhoso, como estão vocês, tudo bom? Quanto tempo não nos vejo. Peço desculpa pelo vídeo do carro com essa qualidade tremenda, mas eu sempre fico querendo fazer os vídeos pra vocês no estúdio direitinho, com som e tal, mas roteiro, eu não tenho paciência, demora demais, eu sou hiperativo, vamos fazer um vídeo do carro. Bom, isso é uma coisa que eu tava refletindo outro dia, eu tava revisitando um tema que é sempre corrente, né, a imprensa tem que dar uma paradinha, mas tá sempre falando lá, logo.com, todo mundo fala do tal do diferenças salariais, dos privilégios masculinos no que toca o quanto ganham no mercado de trabalho, né? Aqui nos Estados Unidos também se fala muito, aliás aqui se fala mais do que no Brasil sobre esse assunto, tá? Existe uma expressão que eles chamam que é gender gap, que é a diferença de gêneros, que como eu falei, especificamente trata do porquê homens ganham mais que mulheres. Na verdade eles nem fazem essa pergunta, porque se for fazer a pergunta eu vou chegar a conclusões que são bastante desagradáveis pra eles, na verdade eles simplesmente dizem, se há uma diferença é automaticamente porque há preconceito no mercado de trabalho. Qualquer um que estuda um pouquinho mais do que a chamada do globo.com ou do UOL, ou qualquer uma dessas bostas, entende que existe um motivo para isso existir, esse motivo é totalmente lógico e o fator preconceito ele é muito pequeno dentro desse panorama. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso depois, mas por enquanto eu vou citar só alguns outros critérios que inclusive são difíceis de entender o porquê que esse gender gap existe e porque o fator preconceito, que veja bem, eu vou ser bem honesto com vocês, ele existe, existe preconceito no mercado de trabalho com mulheres, mas a percentagem que isso afeta salário é absolutamente microscópica e como eu já falei há estudos sobre isso, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas eu só vou citar aqui agora um pontozinho que é bem difícil de verificar e que tem a ver com a natureza do homem em relação a diferença da natureza contra a mulher. isso talvez até se replique em outras espécies, né? O macho e fêmea. O homem, ele assume muitos riscos. E se você for pensar no empreendedorismo, por exemplo, você sabe que todo empreendedor corre riscos, né? Há pessoas que correm menos riscos porque tem, enfim, mais recursos, mas tem muita gente que corre riscos. Porque você, quando é empreendedor, você é tudo ou nada, né? Se você falhar, não tem seguro-desemprego, né? Você perde tudo que você investiu, mas enfim, homens são mais empreendedores, homens correm mais riscos. Isso, inclusive, é bom e ruim, porque isso leva os homens ao topo da pirâmide, mas também ao final dela, né? A base dela. E é por isso que você vê, por exemplo, situações onde homens são, acho que das 100 CEOs, né? Não sei, donos de companhia, presidentes de companhia, acho que apenas três são mulheres do top 100, né? E ao mesmo tempo, se não me engano, 70%, vou ver se eu consigo depois deixar precisamente o quanto é, da população de rua são homens, né? Então, o homem, ele é de extremos. As maiores barbaridades feitas na humanidade foram feitas por homens. Mas, ao mesmo tempo, as coisas mais nobres também foram feitas por homens. Então, vamos falar dessa questão do risco rapidinho, só para fechar, que isso é, sim, um dos motivos por quê? O homem ganha mais. É óbvio que quem corre risco, quem, por exemplo, vamos supor, você está trabalhando numa empresa multinacional e aí surge uma oportunidade para você ir para outro país. É mais fácil um homem ir do que uma mulher, por quê? Mais uma vez, ele assume riscos. Dá medo mudar de país, né? E veja bem, é positivo, mas também é negativo correr riscos, né? Ninguém fala que correr riscos é bom. Pode ser uma bosta. Então, eu não estou, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que o homem é superior à mulher, porque ele pode se dar muito mal, né? Até mesmo a questão da imigração. Eu vim para um país desconhecido, mais ou menos. Nos Estados Unidos, todo mundo conhece. Mas muita gente vem para cá, eu tinha o suporte, já falava inglês, não vim aqui, vim legalmente, mas tive uns contratempos, uma outra história, mas enfim. Corri riscos e prosperei. Há menos mulheres correndo riscos. Por isso elas ficam no meio da tabela e não no topo. Ok. Dito isso, vamos voltar ao ponto do homens ganham mais do que mulheres. Não é só porque homens correm mais riscos. Tem, por exemplo, escolhem carreiras que pagam mais. Tem, por exemplo, o fato de que os homens são mais combativos. Isso é uma habilidade que no mercado de trabalho é necessária para prosperar. O Jordan Peterson fala sobre isso, há estudos que explicam isso. Mas eu quero mudar um pouquinho de assunto com uma pergunta que é completamente diferente, mas vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo. A cada 10 dólares que os homens ganham, as mulheres ganham 7. Isso é uma daquelas estatísticas que é uma das verdades mais mentirosas que você pode contar, uma das verdades mais desonestas que você pode contar. Porque verdade é numa superfície. Mas na prática, não é porque, por exemplo, nessa estatística não está incluída a carga horária. Então, se eu trabalho 10 horas por dia, por semana, sei lá, e ganho mil reais. Eu ganho mais que você, que trabalha 5 horas por dia, por semana, perdão, e ganha 700 reais, é óbvio que você ganha mais do que eu. Então, nessa estatística, uma das grandes falhas dela é justamente essa. As mulheres trabalham mais part-time jobs. Os homens trabalham mais horas. O IBGE fala isso também. O homem tem uma sobrecarga ocupacional, acho que de 8 a 14 horas, em referência à mulher. Tem aquele outro papo que os feministas dizem que a mulher trabalha em casa, mas isso é uma outra discussão. Considerar a hora em casa como hora de trabalho é brincadeira, né? Eu sei que o trabalho doméstico pode ser duro, mas com as modernidades, e também comparado com levar esporro de patrão, o risco de ser demitido, enfim, não é comparável. Mas deixa eu voltar para a pergunta que eu prometi que eu ia fazer e vou fazer agora. O que você prefere? Você prefere ganhar dinheiro ou você prefere gastar dinheiro? Essa pergunta parece tola, né, meu Felipe? Para você fazer um, você precisa do outro. Não, senhor gafanhoto. Se você ganhou na Mega Sena, né? Tudo bem, você ganhou dinheiro, mas você não fez muita coisa para isso, né? Você apostou para rolar três prata e ganhou. E ganhar dinheiro não é tão bom quanto gastar, né? Gastar é muito melhor. Até porque a gente só ganha para gastar. Se eu pudesse gastar sem ganhar, puta que me pariu, né? Era o mundo perfeito. E ganhar dinheiro, como eu falei, tem o seu custo normalmente. Tirando a Mega Sena, ganhar dinheiro é complicado. Todo mundo sabe que ganhar dinheiro é difícil. Já gastar dinheiro é uma delícia, né? Imagina, como eu falei, só se eu pudesse gastar sem ganhar. O verdadeiro privilégio não é de quem ganha mais, é de quem gasta mais. E aí eu vou dar uma outra estatística para vocês. Os homens ganham mais do que as mulheres. Já falei que os fatores são muitos para isso e não é uma questão de injustiça. Agora, você sabia que 80% a 85% do poder de compra, o que é poder de compra? O poder de compra é quem decide o que vai ser gasto, e aonde, quando e como, e por que, e no que. 80%, existem estatísticas diferentes, tem gente que fala 80%, tem gente que fala 85%, por cento das decisões de compra no mercado são das mulheres. Então, aquela história de dizer que a mulher não é beneficiada, que a mulher é escrava do homem, quem é escravo do homem, quem é o escravo na relação é o homem, porque ele ganha o dinheiro para a mulher gastar. O verdadeiro privilégio é de quem gasta o dinheiro. Então, e o que estamos fazendo para diminuir esse gap? O que as feministas estão fazendo para diminuir essa desigualdade? Para fazer os homens terem o mesmo poder das mulheres no que vai gastar o dinheiro? Isso é o tipo de coisa que ninguém fala. Nunca vi, se você viu alguma outra observação nesse sentido, que prova que, como eu acabei de provar, que o verdadeiro privilégio é o feminino, necessito combater essa desigualdade. E você, o que você acha? Como é que estão essas estatísticas? Como é que são esses números? Qual é a sua opinião? Você concorda? Você discorda? Deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Curte se você concordou. Se você concordou, pá cacete, compartilha, bota, manda para aquela sua amiga feminazista, eu quero saber o que ela vai dizer sobre isso, se ela não for te bloquear. E vamos ver quais são as respostas. Ok? Mais uma vez obrigado, desculpa pelo vídeo tremido para cacete, barulhento do carro. Subscreva-se, assina o canal, um abraço, até a próxima.